graça e paz irmãos, paz do senhor Jesus Cristo a todos, amém? Uma boa noite a todos aí, com a graça de Deus, estamos aí mais uma aula hoje, a última aula da nossa revista, boa noite a nossa irmã, Lurdinha Lima, a paz do senhor irmã, Deus te abençoe, pastor Fagner, Deus abençoe, graça e paz a todos, enfim, chegamos irmãos, a última aula da nossa revista, né? Para a glória de Deus, eu confesso que foi uma experiência muito edificante, muito edificante, né? Os especialistas em educação falam que o melhor método de aprendizado é quando você ensina, né? É o melhor método de fixar aquilo que você aprendeu ensinando, então eu confesso que eu tenho sido muito abençoado e edificado, né? Por essas ministrações, por essas aulas, porque a gente debruça, né? Em cima da palavra de Deus e a gente numa espécie de garimpo, né? A gente começa a garimpar as verdades espirituais da palavra do senhor, né? Com gratidão e e agradecimento, né? A Deus, estamos aqui mais uma sexta-feira, pra nossa última aula, né? Estamos encerrando a revista, a supremacia das escrituras, né? Que é a primeira revista, do primeiro trimestre, né? das assembleias de Deus, estamos estudando essa revista dos nossos irmãos assembleanos e a revista como tinha, tem como tema, né? A supremacia das escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós sabemos, né, irmãos, que a palavra do senhor, ela é a regra máxima na nossa vida, então nada pode ter maior valor e importância do que a santa palavra de Deus, né? Eh no nosso país, nós temos a a a a nossa carta magna, que é a constituição, mas nós sabemos que eh como bons cristãos, devemos sim obedecer, né? As leis civis do nosso país, mas as leis que no que nos guia, irmãos, as leis que no que nos conduz nesta vida é a palavra de Deus, que é a Bíblia sagrada, que é a constituição desse reino espiritual, dessa pátria celestial, né? Então, nós temos então, nós aprendemos aqui, irmãos, a primeira aula que nós tivemos, só recapitulando os tópicos, né? Não vai dar pra gente estar abordando aqui por uma questão de tempo, é um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu, mas enfim, nós a primeira aula que nós tivemos foi da autoridade da Bíblia, né? A Bíblia como uma autoridade plena, máxima na nossa vida, a inspiração divina da Bíblia, então a Bíblia é um livro divinamente inspirado por Deus, Deus é a fonte deste livro, amém? Depois nós tivemos a inerrância da Bíblia, a Bíblia é um livro que não contém erros, irmãos, aquilo que é muitas vezes uma aparente contradição é, na verdade, uma falta de uma correta interpretação das escrituras, a Bíblia não se contradiz, ela não contém erro, né? A palavra de Deus não contém erro, por isso ela é inerrante e ela é infalível, irmãos, porque ela não falha, a palavra que o Senhor deixou escrito, né? Ela se cumprirá, amém? Então nós aprendemos também a estrutura da Bíblia, né? Os livros ali, como ler as escrituras, a Bíblia como um guia para a nossa vida, a Bíblia transforma pessoas, a lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam ao coração, as profecias despertam e trazem esperança, nós tivemos também Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, né? A a penúltima aula dada pelo Diácono Donizete, as epístolas instruem e formam os cristãos e por último, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, irmãos, como eu li aqui, a lição treze, né? A leitura da Bíblia e a educação cristã, irmãos? Nós temos aqui um textuário da revista, se encontra lá em primeira Timóteo, capítulo quatro, versículo treze, Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, aqui nesse primeiro, na primeira Timóteo, né? No capítulo quatro, é uma carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, dando né? Instruções a Timóteo a respeito de que alguns apostatarão, dando ouvidos ali a doutrinas de demônios, né? Se desviarão, mas o conselho de Paulo a Timóteo é, Timóteo, persiste em ler. Então, como a lição da revista, irmãos, é a leitura da Bíblia, né? E este é um conselho de Paulo a Timóteo, persiste em ler. Nós devemos insistir, irmãos, nessa, na leitura bíblica, né? Infelizmente, no Brasil, é um povo que não tem o hábito da leitura, irmãos. Isso é muito, muito ruim, isso é muito prejudicial, né? E aí piora quando a gente fala de cristãos que não leem a Bíblia, irmãos. Então, é de suma importância, né? Lermos a palavra do Senhor, porque ela é o guia, ela é o manual pras nossas vidas, né? Deus se revela na sua palavra, nós não podemos ter uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, né? Com base apenas em experiências, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus na sua palavra, porque é onde ele se revela, né? Então, infelizmente, no Brasil, não há, a população brasileira, ela não tem o hábito de ler. Então, a leitura, irmãos, ela é uma, ela é algo que precisa ser criado, pra quem não tem, você pode sim criar o hábito da leitura, aquele que já tem o hábito, ele pode desenvolver esse hábito ainda e aprimorar a sua leitura, amém? E ela depende, por exemplo, do seu grau de instrução, né? Você pode ser uma pessoa formada aí, como você pode ter apenas uma quarta série primária, se você sabe ler e escrever, você pode desenvolver a sua leitura, irmãos, com facilidade, né? Nós sabemos que quando se fala de leitura bíblica, existe, né? Aquela, aquela batalha, né? Aquela coisa da carne, não querer meditar, não querer ler a palavra, você, você tá atento, você tá ali, é, fazendo N coisa, quando você senta pra ler a Bíblia, aí bate o sono, bate o cansaço, o celular começa a tocar, o povo começa a te chamar no portão, é, não é verdade, irmãos. Então, é uma batalha, mas nós, se nós queremos, irmãos, crescer na fé, né? É, sair dessa meninice, sair da, da, né? Dessa, dessa fase da, de criança na fé, irmão, a gente precisa crescer, é, é, na, na, na fé, amadurecer na fé, lendo a palavra do senhor. Então, a palavra-chave, irmãos, é o estudo, a palavra-chave desse, dessa, dessa lição é estudo. Então, por isso, Paulo, exortando a Timóteo, ele fala, Timóteo, persiste em ler. Então, irmãos, você diante dessa, dessa situação, né? É, quando você vai ler a Bíblia, você sente essa opressão. Irmãos, insiste, porque eu também não gostava de ler, mas quando eu me converti, a primeira coisa que o senhor me levou a fazer foi ler a sua palavra. Então, eu, eu enfrentei todas essas dificuldades, sono, né? Preguiça, você começa a ler a Bíblia, o povo começa a te chamar, você começa a dizer atenção pra outras coisas, você precisa vencer esses obstáculos, irmãos, até que a leitura da Bíblia seja algo, né? Que te dê prazer, que te dê alegria, né? Que te dê, é, 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 contentamento, você, aquela leitura que te alimenta, né? Então, irmãos, persiste em ler, insista na leitura bíblica, a gente sabe que não é fácil, ok? Então, esse é o textuário, o primeiro tópico da revista, irmãos, eu vou ficar meio de cabeça baixa aqui, porque eu tenho que ler, é, o primeiro tópico é, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical, então nós vamos estar, como eu disse, né? Como é uma revista assembleiana, dos nossos irmãos assembleianos, então muitas igrejas, elas não têm, é, é, esse, esse, a escola bíblica dominical, porque é de domingo, né? Então, cada igreja, ou então quando eu falar escola bíblica dominical, você entenda aí na sua denominação, ah, né? Em alguns casos é culto de ensino, né? Em alguns casos é domingo, né? Em alguns casos é na sexta, como na nossa igreja, então, é, o importante é que na sua igreja tenha um dia específico para estudar a Bíblia, ok? Então, eu vou estar falando de escola dominical porque é o que está na revista, né? Mas, enfim, é, que nem na nossa igreja é hoje, né? É um culto de ensino da nossa igreja de sexta-feira, né? Nas assembleias de Deus, que é a revista que nós estamos usando, eles fazem de domingo, né? De domingo pela manhã, ou às vezes antes do culto à noite, então, entendo que uma escola dominical, aquele culto de ensino na sua igreja, então, a Bíblia, ela é o livro-texto desta escola, irmãos, não pode ser outra coisa, se é uma escola bíblica, então, o fundamento, o livro a ser estudado, o livro a ser esmiuçado, é a Bíblia, né? Eu ouvi aí, eu pesquiso muito antes de dar a aula, penso que é fácil, viu, irmão, você vir aqui, só ler a revista, não, você tem que garimpar, né? Eu, Donizete, a gente tem esse hábito de sempre estar agregando um pouco a mais aí, das nossas lições. Então, irmãos, parece que a igreja, que os cultos de ensino, onde deveria estar ensinando a Bíblia, está ensinando outras coisas, né? Usando outros livros ali, né? Então, isso não pode, irmão, isso não pode. Então, a escola é bíblica porque tem que ser a Bíblia que tem que ser estudada, não adianta você querer na igreja ficar ensinando aí, qualquer outro tipo de ensino que não seja a Bíblia. Então, é uma escola bíblica porque a Bíblia precisa ser o livro a ser estudado nesse dia. Então, ela é, a Bíblia, irmãos, ela é, ela é, então, o livro base para o ensino e para aprendizagem na escola bíblica, né? Nós temos aqui uma referência dada aqui pela revista, né? Como eu estava falando, a escola bíblica, ela é por excelência, é, ensino bíblico, né? Então, as revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. Então, a Bíblia, ela é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem, né? Então, é currículo, o que é currículo? Então, a grade, a grade curricular, por exemplo, né? De uma instituição de ensino, então, você vai ter lá, quais são as matérias? Então, a Bíblia é, é, é o nosso livro, então, nós vamos estudar o quê? Qual é a grade curricular? Então, as doutrinas bíblicas, que é a oração, a oração, ela é uma doutrina bíblica, a santificação é uma doutrina bíblica, né? O pecado é uma doutrina bíblica, então, tudo aquilo que a Bíblia fala, irmãos, de um determinado assunto, por exemplo, oração, como eu disse, tudo que a Bíblia falar sobre a oração de Gênesis Apocalipse, então, aquilo é a doutrina bíblica a respeito de oração, é tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito de um assunto, é chamada de doutrina. E nós temos aqui uma, uma, uma referência bíblica dada pela revista, que é de um, de um diálogo que o senhor Jesus, eh, estava, estava tendo ali com os fariseus, né? Que eu pensava, irmão, então, por isso que é importante a gente sempre ler o texto dentro do seu contexto. Eu pensava que isso era um mandamento, isso era um imperativo de Jesus aqui nesse texto. Embora a gente saiba que nós precisamos, sim, eh, eh, ler a Bíblia e e meditar e examinar ela como está aqui, na verdade aqui, eh, em João cinco, trinta e nove, quando o senhor Jesus Cristo diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas nós vemos que o, o contexto desse texto se refere que por mais que os fariseus tivessem esse hábito de ler as escrituras, eles não estavam, eh, eh, enxergando que a própria vida estava ali diante dele falando com eles, né? Então, eh, eu vou estar abrindo aqui na minha, na minha Bíblia e a gente vai tá lendo um pouco o contexto desse texto. Diz assim, ó. A partir do, do trinta e sete, irmão, só pra gente entender melhor aqui esse texto. E o pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, Jesus falando, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Jesus falando isso com os fariseus. E a sua palavra não permanece em vós. Então a palavra de Deus não permanece, não estava permanecendo nos fariseus, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então como os fariseus, por mais que eles examinassem as escrituras, eles não estavam crendo em Jesus, né? Por isso Jesus diz aqui, no versículo trinta e nove, examinai as escrituras, porque vós cuidar terem nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. E no versículo quarenta diz, e não quereis vir a mim para ter desvida. Então por mais que os fariseus examinassem as escrituras, eles, eles, Jesus, as mesmas escrituras que testificavam de Jesus e o próprio Jesus é quem estava falando com eles, mas eles não estavam crendo em Jesus. Então, né? Por mais que eles examinassem as escrituras, eles não não estavam conseguindo enxergar que era o próprio Jesus, o próprio, a própria vida ali falando com eles, né? O próximo tópico aqui, irmãos, são as doutrinas bíblicas, né? Então elas servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Eu até acabei me antecipando, né? Então, como eu disse, as doutrinas bíblicas, irmãos, elas, elas são um conjunto de ensino bíblico de um determinado assunto, como eu falei, né? Então, eu citei ali, eh, exemplos como a oração, a salvação, a doutrina da salvação, a justificação, a expiação, né? Então, então, tudo que a Bíblia fala, irmãos, a respeito desses assuntos de Gênesis Apocalipse, são doutrinas bíblicas, né? Então, tudo que a Bíblia fala sobre a oração de Gênesis Apocalipse é a doutrina bíblica no que refere, no que se refere a a oração, né? Eh, então as doutrinas bíblicas, irmãos, elas servem para, pro nosso viver diário, ok? Porque nós precisamos aplicar essas doutrinas bíblicas em nossas vidas, né? Senão a gente não cresce, senão a gente não se desenvolve espiritualmente. Então, nós precisamos aplicar as doutrinas bíblicas em nossas vidas, por exemplo, aplicar as doutrinas bíblicas da da oração nas nossas vidas, que é, irmãos, dobrar os nossos joelhos e orar, né? Precisamos aplicar as doutrinas bíblicas no que se refere a santificação. Então, o que diz a Bíblia sobre a santificação, né? Eh, segue a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Então, nós precisamos nos santificar, né? Eh, abandonar toda a prática, todo tipo de pecado, irmãos, e obedecer ao senhor, né? Então, ela é um padrão para o nosso viver diário e isso forma o nosso caráter, ok? Isso forma o nosso caráter. Então, a revista aqui, ela nos dá duas referências bíblicas, né? Primeiro, Salmo cento e dezenove e cento e cinco, né? Diz lá, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Eu agora me veio na mente aqui, lá no livro de Atos, se não me engano, sim, ela, eu 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 esqueci agora a referência, mas o cristianismo, num determinado momento, ele é chamado de o caminho e aqui a a a Bíblia do senhor, a palavra do senhor, ela é ela é a lâmpada para os pés, lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então, sem a Bíblia, irmãos, nós ficamos como que tateando no escuro, né? Você pensa lá, por exemplo, você está num avião, né? E você está chegando no seu destino, está de noite. Irmão, se aquela luz da pista não estiver acesa para formar aquele corredor, irmãos, é impossível o avião pousar. Então, esta é a função da palavra de Deus nas nossas vidas, de iluminar, irmãos, iluminar o que? O caminho, né? Para ver se nós não vamos ali pisar em falso, tropeçar em alguma pedra, cair em algum buraco, por isso a palavra do senhor, diz aqui, ela é lâmpada para os pés, para que a gente possa enxergar o caminho, né? O caminho, o cristianismo, né? No livro de Atos, ele foi chamado num determinado momento de o caminho, então, e também a luz, é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, né? E também, em segunda Timóteo, no capítulo três, do quatorze ao dezessete, Paulo falando a Timóteo, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, mais uma vez, Paulo ali, dando parâmetros, né? Ensinando Timóteo a respeito da doutrina, né? Como ele deveria se portar, né? Que este ensino deveria ser dado a homens fiéis, não a qualquer um. Então, Paulo, ele vai, só que aqui, já na segunda, na segunda epístola, né? Ele vai instruindo Timóteo, né? Então, ele fala, ó, Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio, sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele fala, toda a escritura, irmãos, toda, toda a escritura, ok? Toda a palavra de de Deus, irmãos, de Gênesis Apocalipse, ela é autoridade, ela tem autoridade máxima, né? Para o quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então, essa é a recomendação, né? Nós vemos aqui que Paulo falando a Timóteo, ele fala, olha, Timóteo, né? Desde a sua meninice, você já sabe as sagradas letras. Então, Timóteo, ele já tinha, né? Este aprendizado bíblico, né? Aquilo que eles tinham lá como escritura naquela época, que era apenas o Antigo Testamento. Então, ele fala, olha, Timóteo, permanece naquilo que você tem aprendido, né? Nas sagradas letras, que você sabe desde a tua meninice, e aí ele fala, né? Que toda a escritura, ela é divinamente inspirada, né? Proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, né? Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O próximo tópico aqui, irmãos, dessa revista é... Então, o conteúdo, irmãos, doutrinário, né? O conteúdo bíblico, ele contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e ela atua como um tírito contra as heresias, né? Eu ouvi uma vez uma pergunta de uma pessoa falando, mas como eu posso saber se aquilo que eu estou vendo ou se aquilo que eu estou ouvindo é mentira? É fácil, irmãos. É fácil assim, entre aspas, né? Modo de falar. Uma... a maneira de você não cair no erro, irmãos, não cair numa falsa doutrina, é você conhecendo aquilo que é verdadeiro. Porque a partir do momento que você conhece aquilo que é verdadeiro, a mentira, ela não te pega, ela não te engana. Então, você imagina uma pessoa que trabalha lá numa agência bancária. Ela está o dia inteiro contando dinheiro. Então, ela já sabe a textura da nota verdadeira. Ela já sabe que tem aquele relevo na nota, né? Ela sabe que ela tem que, né? Quando ela suspeita de alguma coisa, a cédula, ela tem aquelas aquelas itens de segurança. Então, quando uma pessoa conhece a verdade, né? Eu estou usando como exemplo aí uma pessoa que trabalha num caixa, no banco. Quando ela pega uma nota que ela sente uma textura diferente, então ela já sabe que aquela nota ali tem alguma coisa errada com ela. Pode ser uma nota falsa. Por quê? Porque ela conhece a verdadeira. Então, para você, irmãos, não cair no erro, numa falsa doutrina, você precisa conhecer a verdade, irmãos. E a verdade, você só vai conhecer ela lendo a Bíblia. Por isso que, né? A palavra-chave aqui é estudo. Lembra do conselho de Paulo Atimóteo, persiste em ler, porque se você conhecer o que é verdadeiro, você não vai cair no erro daquilo que é falso, ok? Então, a Bíblia, o ensino verdadeiro das escrituras, ela é um antídoto contra as heresias, né? E no segundo tópico da revista, fala sobre a prática pedagógica, né? Então, aqui é uma parte da revista que ela é mais voltada para aquele que ensina, né? Mais para aquele que ensina. Então, o que vem a ser, então, a pedagogia em si, né? Uma vez que aqui a revista está falando sobre a prática pedagógica. Então, a pedagogia é a ciência cujo objetivo de análise é a educação, seus métodos e princípios, é a reunião das teorias sobre a educação e sobre o ensino, né? É a reunião das práticas e métodos que garantem a adequação entre o conteúdo didático e as pessoas que se utilizarão dele. É o que significa a pedagogia. Então, o texto bíblico, irmãos, ele deve ser o referencial permanente da prática pedagógica, como nós falamos no início. O livro que vai ser esmiuçado na escola bíblica, irmãos, é a Bíblia, não pode ser outro livro, né? Então, a Bíblia, ela é, o livro, ele é o referencial permanente da prática pedagógica. Então, o ensino, ele não deve ser limitado apenas, irmãos, aqui é para os professores, tá? É mais para os professores, é mais para aquele que ministra, né? O ensino não deve ser limitado a transferência de conhecimento, né? Eu não posso, Maurício, estar aqui apenas, né, dando informação, dando informação. Mas, irmãos, o ensino bíblico, o estudo bíblico, ele deve gerar uma transformação naquele que está ouvindo, naquele que está participando da aula. Nesse caso aqui é uma aula, né, online, feita aqui pelo Facebook, né? Mas independente do ambiente onde essa aula é mistrada, se presencial na igreja, ou apenas online, aquilo que é exposto em aula, ela precisa ser colocada em prática para a transformação da sua vida. Lembra que é, você precisa ser, ter o seu caráter transformado, você, o estudo bíblico, ele transforma, ele forma o seu caráter, ele te torna um adulto espiritualmente falando. Então, o ensino não pode ser limitado apenas numa transferência de conhecimento, mas deve instruir, expor, corrigir o erro, a fim de produzir a verdadeira transformação na velha natureza humana. Então, esse é o desafio daquele que ensina, né? Esse é o desafio daquele que ensina, irmãos. E daquele que ouve, né, de colocar em prática, porque não adianta nada. Por exemplo, você tá, né, isso é muito comum, né, irmãos? Isso é muito comum. Você tá doente, você vai no médico. Aí, você vai no médico, vai no hospital, passa pelo médico, né, o médico dá lá o receituário pra você, você volta pra sua casa e você não compra o remédio e continua doente. É o que muitas vezes acontece, as pessoas vão pra igreja, né, ouvem ali a pregação bíblica, o pastor pregando, ouve ali, né, esse jumentinho que nem eu aqui falando, ensinando, mas, meu querido, se você não colocar em prática, a sua vida não vai mudar, tá bom? E não adianta você ter 25, 30, 40, 50 anos de evangelho. Paulo fala, olha, pelo tempo que vocês têm na fé, já era pra vocês ser mestres, mas vocês estão se alimentando ainda dos rodimentos alimentares da fé cristã, né, então, vocês estão tomando leitinho ainda, então, quem toma leite é a criança. Então, irmãos, é preciso que aquilo que você ouve, você colocar em prática, seja numa pregação, seja num ensino como esse, né, porque somente quando você sai do médico, você passa na farmácia, compra o remédio e toma o remédio, então, esse tratamento vai ser efetivo na sua vida, porque você está tomando o remédio. É a mesma coisa, a Bíblia tem que estar no coração, irmãos, né, não é o que o salmista falou, escondia a sua palavra aonde? No coração. Pra quê? Pra não pecar contra ti. Então, a Bíblia, irmão, tem que estar dentro, né, pra gerar manifestações exteriores de uma pessoa convertida, amém? Então, nós temos aqui vários versículos bíblicos que a revista nos dá aqui, né, segundo Timóteo três dezesseis, é um texto que nós vamos ler muito, né, então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo três dezesseis, né, é, Efésios quatro, vinte e um, vinte e três, se é que o, se é que eu tenho desouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, por isso que aquilo que aprendemos, ela precisa permear, irmãos, a nossa vida. Hebreus quatro doze, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que espada alguma de dois cortes, ela penetra, discernindo alma e espírito, juntas e medulas. Então, a palavra, ela tem que penetrar, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ferir, ela tem que ferir, irmãos. É como um, é meio nojento que eu vou falar, mas é como uma doença, uma ferida infeccionada, você tem que tirar o pulso. É esse o efeito que a palavra de Deus tem que ter na nossa vida. Ela tem que entrar lá dentro, irmãos, lá no âmago da coisa, lá na usina do pecado. Então, é lá que ela tem que estar, né? Pra o quê? Pra transformar, irmãos, a nossa velha natureza. Essa natureza, né, que a gente já nasce com ela. Não é que você, né, é, é, você escolhe ser ou não ser pecador. Não, não é isso. Não é isso, irmãos. Você pensa nisso aí, desse jeito, você tá terrivelmente errado. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado, por causa de uma desobediência de Adão lá no paraíso. Porque ele desobedeceu. Então, a Bíblia diz que por um único homem veio o pecado no mundo, se referindo a Adão, também por um único homem veio a salvação se referindo a Cristo. Então, todos nós nascemos debaixo do pecado. Não é algo que você escolhe ser ou não ser. Não, você é um pecador, né? E todos nós precisamos de Cristo. E a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração para mudar, né, essa velha natureza pecaminosa. Tem aqui também Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você percebe, irmãos, que nós, a palavra, quando ela entra na nossa vida, ela muda pensamentos, né, e purifica e santifica a sede das nossas emoções, que é o coração. Ela santifica, né? O senhor Jesus falando lá, na oração sacerdotal, diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra santifica, irmãos, porque ela é a verdade. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Ele era a verdade. E nós temos hoje a palavra de Deus, para nós debruçarmos sobre ela, né? E a partir do momento que esse conhecimento, a gente vai comendo a Bíblia, né? Existe até esse termo na Bíblia, né? Do profeta Jeremias, come o rolo, né? Come, irmãos, essa palavra de Deus. Seja uma traça, né? Que rói essa palavra, irmãos. Por isso o senhor fala, medita nela de dia e de noite, irmãos. Porque a nossa vida depende disso, irmãos. Pelo amor de Deus, a gente precisa parar com essa preguiça de ler. Começa a ler um pouco que seja, um pouco a cada dia, irmãos. E quando você ver, você vai estar com o hábito da leitura. Isso vai deixar de ser algo penoso, vai passar a ser algo prazeroso pra você. Mas você, nós precisamos adquirir esse hábito da leitura. Por quê? Porque a mente precisa passar por essa transformação, como está aqui, né? A renovação do entendimento. Por que que eu preciso passar por essa transformação? Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Sem essa transformação, é o que o senhor Jesus disse a Nicodemos. Olha, quem não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. É isso que Jesus estava falando pra Nicodemos ali. É nascer de novo, não da carne, como Nicodemos entendia. Ah, eu vou entrar de novo no útero da minha mãe. Não, não era esse nascimento que Jesus estava falando. Era nascer do espírito, da água, irmão. É ter essa mentalidade renovada, né? É ter os valores do coração transformados pela palavra de Deus. Então, irmãos, a escola dominical, ela só terá cumprido o seu papel quando for perceptível as mudanças na vida do aluno, né? Tem uma citação aqui do pastor Antônio Gilberto, final do pastor Antônio Gilberto, que diz assim, a mudança de conduta do educando pelo conhecimento adquirido, pela prática e pela experiência resultante do seu aprendizado. Não havendo mudança de comportamento de quem está a aprender, não houve real aprendizagem. Então, irmão, se não há mudança de comportamento, você não aprendeu. Você não aprendeu. Então, você precisa, né? Nós precisamos crescer, irmãos, procurar como o Zéas fala, né? Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai terminar. Então, nós somos um edifício, irmãos, em construção. Nós não podemos estagnar, ok? Nós temos, devemos caminhar no sentido do, 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 da evolução, do amadurecimento espiritual, colocando em prática a palavra de Deus, né? Pra isso, nós temos o auxílio do Espírito Santo do Senhor, sem o qual, né? Nós jamais poderíamos compreender a palavra de Deus. E o terceiro, eh, tópico aqui, irmãos, que assim, a revista, ela tem um tópico e dentro desse tópico, ela vai, ela tem três subtópicos, às vezes três, às vezes quatro subtópicos. Então, aqui, é o terceiro subtópico, é, do tópico, a Bíblia é o livro, texto da Escola Dominical. Então, a Bíblia é o livro, texto da Escola Dominical, ela é dividida em três subtópicos. Então, o terceiro é o padrão ético e moral. O padrão ético e moral. Ah, irmão, se eu quero só tá fazendo uma, uma, um acréscimo meu aqui, e aqui, eu, 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 eu me dirijo, eu me dirijo aqueles que têm, é, o chamado do ensino, irmão, aqueles que têm o chamado do ensino. É, essa, esse, esse versículo, ele não está na revista, mas se encontra lá em Romanos doze, versículo sete, Paulo falando a respeito lá do, dos dons, né? Ele diz assim, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, irmãos. Então, em algumas traduções, está assim, esmere-se no ensino. Então, aquele que ensina, irmãos, ele, ele sempre, ele é obrigatoriamente, ele tem que sempre estar aprendendo, ele não pode parar. aquele que é chamado pra ensinar, ele tem uma responsabilidade dobrada, e eu tenho ciência disso, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, né? A Bíblia fala, não deseja em muitos de vós ser mestres, porque a quem muito há dado, muito é dado, muito é cobrado. Então, irmãos, quem é aquele que tem chamado pra ensinar, dedique-se, dedique-se, irmãos, dedique-se. Aqui, minha esposa é a minha testemunha. Toda vez que vai ensinar, irmãos, ou algum sermão que eu sou chamado a pregar, ou preparar uma aula, irmãos, eu não levo menos de que oito a dez horas. Não, impossível, irmão, é impossível. Você, é, querer apenas no dia da aula, abrir a revista e ler a revista. Embora a gente faça aqui, né? Mas, a gente precisa se preparar, irmão, quem ensina, você tem que orar, você tem que buscar conhecimento, você tem que ler a Bíblia, você tem que assistir vídeos, você sempre tem que estar se aprimorando aquele que foi chamado pra ensinar, ok? Só pra a gente encerrar essa sessão da prática pedagógica. Então, agora, o terceiro subtópico, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Então, eu vou citar aqui alguns, algumas referências aqui de teólogos, né? Que ele faz ali uma, explica o que vem a ser a ética, o que vem a ser a moral, né? É, diz assim, historicamente, o conceito de ética surgiu na Grécia Antiga, no quarto século antes de Cristo, quando os códigos ainda não estavam escritos e positivados, né? Talvez se referindo ali, não havia ainda um código ético, moral, por escrito, né? Mas a própria consciência estabelecia a ética a ser observada. A palavra ética possui origem no vocábulo grego etos, costumes ou hábitos. No latim é usado o termo correspondente, mos, moral, com sentido de normas ou regras. Assim, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Então, nós vemos hoje, irmãos, aqui essa é um parêntese meu, a revista não aborda isso, o ataque que nós estamos recebendo hoje nos nossos valores éticos e morais, irmãos. Nas escolas, né? Através da cultura, através do entretenimento, através da mídia, nós vemos que a igreja, os valores judaicos, cristãos, estão sobre ferrenho ataque, irmãos. Desenhos, né? Desenhos, irmãos, com, né? Esse, esse, essa, essa ideologia de gênero homossexual, né? De, de personagens no desenho ali, se beijando, a erotização das crianças. Por isso, irmãos, os pais precisam ficar atentos a isso, irmãos, sabe? E, porque hoje é, é muito comum a gente ver cada criança com o celular na mão e a gente não sabe o que que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Por isso, é necessário estarmos, irmãos, atentos, atentos aquilo que, é, é, está diante dos olhos dos nossos filhos, né? Meus filhos estão tudo grande, mas eu tenho netas crianças pequenas e eu e a Cláudia aqui, a gente pega no pé e vê o que que tá vendo, vê o que que tá assistindo, com quem tá conversando, porque, irmãos, a gente precisa ser, além de ensinar as crianças e prepará-las para isso, mas sermos filtros, né? Naquilo que elas podem estar assistindo e vendo, né? Então, é, esse ataque, né? Que nós estamos recebendo hoje. Continuando aqui, a ética trata dos princípios e valores que orientam a conduta de uma pessoa. A moral é a prática dessa conduta ética. Então, essa é a diferença entre, entre moral e ética. A moral, então, ela é a prática dessa conduta ética. E a ética trata dos princípios e a moral da prática baseada nesses princípios. Sendo assim, ética e moral não são a mesma coisa, mas estão conectadas. Ética e moral são como a teoria e a prática. Por exemplo, se eu tenho um princípio ético que me orienta a dizer a verdade, então a minha conduta moral será mentir ou falar a verdade. Então, a conduta ética é dizer a verdade, mas a prática que é a moral, então, é o que vai dizer, então, se eu sou verdadeiramente um cristão. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento ético, né? O conhecimento letra e se esse conhecimento, ele está externado de forma prática na nossa vida. Por isso, Jesus chamava os fariseus de hipócritas, né? Porque eles não viviam o que eles pregavam. Então, precisa ver essa igualdade entre aquilo que é conhecimento e prático na nossa vida, né? Diz assim, os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoridade é imutável. Qual que é a fonte de autoridade da Bíblia, irmãos? Ela é proveniente da onde? De quem? O que é que não muda? É Deus, irmãos. Deus não muda. A Bíblia, né? Ela é a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero fazer aqui um comentário. Como eu estava falando, né? Os valores cristãos estão sendo ferrenhamentes bombardeados. Então, veja bem, os valores de uma sociedade mudam. Então, o que é importante hoje não tem o mesmo valor daquilo que de 20 a 30 anos atrás. Então, os valores hoje são diferentes. A prioridade hoje é outra. então, os valores de uma sociedade mudam. A cultura de uma sociedade muda. As pessoas mudam. Mas, irmãos, Deus continua imutável, irmãos. Deus, ele não muda. Não há nele sombra de variação, ok? O caminho continua apertado, estreito, a porta continua apertada, estreita. Isso não passou por reforma, irmãos. Ok? Isso não passa por reforma. Essa ortodoxia bíblica precisa ser levada, irmãos, a sério, né? A sério. Não adianta aí querer atualizar a Bíblia. Não adianta querer relativizar os valores cristãos, porque a Bíblia, irmãos, não existe relativização na Bíblia. Ela é a autoridade máxima e suprema. Não adianta querer moldar a Bíblia, as doutrinas bíblicas ao seu estilo de vida. Não, é a gente que tem que se submeter àquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, tudo muda, irmãos, mas a Bíblia não muda. Primeira Pedro 1, 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É a palavra de Deus que permanece para sempre, irmãos. Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você entende a seriedade disso, irmãos? Que tudo vai passar? Né? Tudo vai passar. Então, muitas vezes a gente está dando atenção aquilo que é passageiro, né? Aquilo que é que é efêmero, aquilo que 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 né? Que que não vai ser eterno e a gente está abrindo mão de valores eternos, né? Como o Exaú, o Exaú trocou o direito de primogenitura porque ele estava com fome ali. Então, tem muita gente trocando, fazendo isso, irmãos. Trocando o eterno pelo passageiro, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, né? Tem uma citação, outra situação aqui, né? O fundamento da ética e da moral cristã são as escrituras sagradas. Desse modo, a ética cristã não pode ser desassociada da moral e dos bons costumes preconizados nas doutrinas bíblicas. É verdade que não se pode desprezar a tradição da igreja, as leis civis e criminais, as variadas literaturas e nem tão poucos bons costumes adotados pela sociedade. Entretanto, para o cristão, toda e qualquer prática e conduta precisa passar pelo crivo e pelo aval da palavra de Deus, Hebreus 4, 12, né? Hebreus 4, 12. Então, ainda que leis civis, irmãos, elas tentam sobrepujar os valores cristãos, a palavra de Deus precisa, meus irmãos, continuar em primeiro lugar, né? Continua, ela precisa continuar em primeiro lugar, porque é o que nos rege, irmãos, né? É o que nos rege e é o que e é o que estão tentando fazer até com as leis civis do nosso país, né? Querendo legalizar um monte de coisas que a Bíblia condena, né? Então, irmãos, nós eu creio que 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 nós precisamos, irmãos, como igreja, nos posicionar, né? Erguendo aí o escuro da fé, a espada do Espírito e tomar posição, irmãos, nesse, nesse fronte, né? Não podemos, né? Nos omitir ou querer ficar em cima do muro, irmãos. Não existe, né? Ou quente ou frio, ou sim ou não, né? É aquela ilustração, né? O cristão tá em cima do muro, né? De um lado tá os anjos lá falando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, desce, vem pro nosso lado, né? E do outro lado, o diabo lá tá quietinho, né? E aí o cara fala assim, ó, os anjos tão querendo me convencer aí pro lado deles, e você não não quer me convencer aí pro teu lado, né? E o diabo fala, não, porque o muro é meu. Então, irmãos, o morno, Jesus vai vomitar da sua boca. Então, ou você se destaca por ser um crente fervoroso, ou, né? O que é sujo, suje-se mais ainda, e o que é santo, se santifique mais ainda, porque meio termo não existe, irmãos, né? O senhor Jesus falou, aquele que se envergonhar diante de mim, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonhar aí dele, diante do pai e dos anjos. Então, irmãos, né, né? Não pode ser o crente 007, né? O crente, agente secreto. Então, nós temos sim que erguer na bandeira da fé, né? Proclamando o evangelho, né? Lembra em 2 Timóteo 3,16, usando a palavra pra quê? Pra instruir injustiça, irmãos, para corrigir, para redarguir, usando o quê? A palavra de Deus, né? Então, aqui, é o que eu tô falando, ó, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Isaías 48, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente, ó, uma referência cruzada com Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Isaías 48, 40, versículo 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, irmãos, essa é a palavra que nos guia, ok? E também, irmãos, a escola dominical, lembrando que eu disse no início, né? A escola dominical, pra quem, né, tem o culto no domingo, mas pra nós que é culto de ensino, né? Ela também atua como multiplicador dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Então, Paulo falando lá a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 6, diz, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, Paulo ali, investindo, né? Pesado em Timóteo, confiando em Timóteo, as doutrinas bíblicas e mandando, né? Propondo, ele fala aqui, ó, propondo estas coisas aos irmãos, mandando que Timóteo, né, ensine estas coisas aos irmãos, né? Então, Paulo falou, olha, você fazendo isso, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então, terminando aqui, irmãos, esse primeiro, esse primeiro tópico, né? A Bíblia é o livro-texto da Escola Dominical, o resumo é, a Escola Dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Vou estar abordando só mais um tópico aqui, irmãos, na verdade, já é o segundo, né? A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Só pra ficar metade, nessa sexta e metade pra próxima sexta. Então, irmãos, a palavra educação, ela vem do latim educare, né? Cujo significado é guiar, instruir, conduzir para fora. É a educação cristã. Então, a palavra instrução, essa palavra do grego, paideia do grego, né? Essa palavra instrução, então, instruir, corrigir, ensinar, ela tá tudo dentro desse bojo, né? Tá tudo dentro desse bojo. Então, essa palavra, paideia, ao se referir às crianças, ela tem o sentido de treinamento e correção. E a revista usa o livro de Hebreus pra embasar isso, capítulo 12, do versículo 5 ao 11, porque aqui, Deus tá tratando, é, com os, com os filhos. Então, é, com os filhos. Então, é, a gente, é, tá chamando de filho, então, né? A, 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 pode ser ali uma, 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 uma criança, né? Alguém que seja, não, criança propriamente dita, né? Mas, uma pessoa, é, recém-convertida. Então, Deus tratando aqui, nesse texto, é, chamando, é, chamando a igreja, né? De, de filho, né? Filho. Hebreus 12, 5, 11, diz assim, Então, é o pai falando com o seu filho, né? Filho meu, não desprezes a correção do senhor. Mais uma vez aí, corrigir, instruir, né? Redarguir. Então, não despreze e não desmaie quando por eles fores repreendido, porque o senhor corrige o que a ama e a soita a qualquer que recebe por filho, né? Então, se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós nos reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, por nosso proveito, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico e de justiça nos exercitados por ela, irmãos. Olha aí, ser exercitados, irmãos, na disciplina do senhor, ser exercitados na correção do senhor, né? O texto está falando, ele já está nos chamando de filhos, né? Então, qual filho o pai não corrige? Né? Então, por mais que essa correção, muitas vezes, né? Quando a gente corrige, por exemplo, um filho e ele fica triste ali, mas depois, quando ele quando ele entende aquele processo de correção, então aquilo ali produz, como está falando no texto, um fruto pacífico de justiça, né? Muitas vezes a gente está corrigindo um filho ou sendo corrigido por Deus e a gente não está entendendo essa correção, mas lá na frente a gente passa a entender, quando a gente chega ali numa, naquela maturidade, né? Necessária, a gente passa a entender, né? Então, eu tenho hoje muitas experiências que quando eu olho pra trás eu não entendia, mas hoje eu passo a entender, porque naquela época eu fui corrigido por Deus. Então, muitas vezes, a correção, ela vai contrária a nossa vontade, não é o que a gente quer, mas Deus está nos ensinando, por quê? Porque ele quer que a gente seja participante da sua santidade, como está escrito aqui nesse texto. Já também essa palavra, paideia, instrução, quando se refere a adulto, agora, já não mais criança, então a gente pode fazer uma aplicação aí para alguém já, né? Não uma pessoa recém-convertida, mas para alguém que já tem um certo tempo na fé, ela se refere ao desenvolvimento da alma, corrigindo erros e controlando as paixões. A nossa vontade, irmãos, ela é, ela precisa ser santificado, então a palavra, ela tem esse poder de controlar, né? As nossas paixões. Então, diz assim, né? Mais uma vez, segundo Antimótio 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, né? Então, a educação cristã, ela molda o nosso viver segundo as escrituras e produz crescimento e amadurecimento espiritual, é aquilo que eu falei, crescer e amadurecer. Não adianta crescer sem amadurecimento. Então, a gente vê hoje muitos jovens com uma maturidade que muitas vezes você não vê numa pessoa de 50 anos, por exemplo, e uma pessoa de 50 anos muitas vezes tem uma mentalidade infantil. Então, envelhecimento, irmãos, crescimento, não é a mesma coisa que é amadurecimento, ok? A educação cristã, irmãos, ela se fundamenta na revelação divina. Já estamos encerrando, irmãos. No aspecto da educação cristã, entendemos que ela começa por Deus, é ela quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio da sua palavra, a fim de vivermos por graça, a altura do privilégio da nossa filiação, né? Seu livro texto é a Bíblia, a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas, né? Quando o senhor Jesus diz lá, né? Em Mateus 28, 20, isso, só encerrando aqui, como o senhor Jesus diz lá, ensinando-os a guardar todas as coisas, mais uma vez a palavra ali ensinar, né? Ensinar, instruir, né? E o senhor Jesus falando aqui em Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É, outro texto aqui, que também embasa, né? Diz lá, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia e aqui, irmãos, eu gosto desse versículo aqui, porque ele faz uma distinção aqui entre ensinar e pregar. Então, diz assim, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do senhor. E aí, o que muda, né? O que muda entre ensinar e pregar é a metodologia que você usa, né? Muitas vezes no ensino, num culto de ensino, numa escola dominical, uma escola bíblica, você, né? Você interrompe ali quem está ensinando, faz pergunta, tem aquela interação entre os participantes. Já numa pregação, né? Geralmente, fica ali o preletor e somente o pregador falando ali, né? Ele não é interrompido. Então, é uma breve diferença ali entre ensinar e pregar. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, mais uma vez ali, a palavra paideia, ensinando, né? E o último versículo, segundo Timóteo 2, 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que são idôneos, para também ensinarem os outros. Essa, meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante, esse conhecimento bíblico, irmão, não pode ser passado para neófitos. O que é neófitos? Recém-convertidos. Por quê? Porque primeiro você precisa sentar para aprender, irmãos, e depois você ensina. Eu comecei a ensinar, irmãos, já com quase 20 anos, irmãos, de caminhada cristã, adquirindo bagagem, adquirindo experiência com Deus, estudando a palavra, né? Então, depois, você, depois que você, é aquela ilustração da Marta e Maria, né? Marta queria servir sem ter estado aos pés de Jesus para aprender, e Maria estava ali aprendendo. Maria estava ouvindo, Jesus falou, Marta reclama dela para Jesus, Jesus falou, olha, Marta, 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 ele fala, Marta, Marta, né? Você está afadigado com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, eu não vou recusar isso, eu não vou tirar ela daqui. Então, irmãos, a gente primeiro precisa sentar para aprender, para quando você falar, né? Esse conhecimento, ele venha agregado com experiência, com bagagem espiritual. Tem muita gente, irmão, que não está sentando para aprender, já quer ensinar, já quer ser pastor, já quer abrir igreja, não é assim que funciona, irmãos. A gente é um edifício que precisa ser ajustado, construído, tijolo a tijolo, irmãos. Porque isso, o aprendizado, o ensino bíblico, irmãos, é o que Paulo está falando aqui a Timóteo, confia, olha a qualidade, a homens fiéis, ok? Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem as outras. Então, fiel e idôneo, irmãos, tem que ter uma conduta ilibada, não pode ficar dando escândalo para poder ensinar, irmãos, você tem que, senão esse peso da autoridade do senhor não estará na vida daqueles que não tiverem essas qualidades. Fidelidade ao senhor, irmãos, idôneo, conduta ilibada, sem ficar dando escândalo na igreja do senhor, também? Querido, eu vou estar parando por aqui, né? Já são sete minutos já que passei do horário, eu queria estar encerrando aqui então, irmãos, fazendo uma oração, pedindo que o senhor nos ajude a criar hábitos saudáveis de leitura bíblica, de meditação nas escrituras, lembrando, irmãos, que há uma diferença entre ler e meditar, ok? Ler, é necessário que a gente leia, você vai adquirir nesse hábito da leitura, vai lendo, vai vencendo o sono, tá com sono, irmão? Levanta, lava o rosto, senta de novo, lê mais um pouquinho, vai forçando o teu corpo até ele se acostumar. E depois vem, irmãos, a meditação bíblica, aquilo que Jesus falou, examinar as escrituras, já é uma leitura mais estudada, você vai ver ali qual é o contexto cultural, histórico da época, né? Quem tá falando, pra quem tá falando, por que ele tá falando isso? Então, são todas dúvidas, irmãos, que a gente tem perguntas, a gente tem que fazer ao texto, quem tá falando? É um profeta? É um jumento? Pra quem tá falando? Tá falando pra uma nação? Tá falando pra um homem? Tá falando pra um crente? Pra um descrente? Então, são, isso é uma leitura meditativa, você tá meditando, você tá examinando ali, você tá fazendo perguntas ao texto, né? Mas, irmãos, vai, vai, vamos orar pedindo que o senhor nos ajude a criarmos atos espirituais saudáveis pra nós, pro nosso crescimento e edificação, amém? Baixe sua cabeça onde você está na sua casa, vamos orar, encerrando esse estudo, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por este momento, Pai, na tua presença, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a debruçarmos sobre a tua palavra, Senhor, e a garimparmos, ó Deus, todas as verdades espirituais contidas nela, Pai, que nós possamos, na unção do teu Espírito, com a ajuda do seu Espírito, do Senhor, aplicarmos essas verdades bíblicas em nossas vidas, ó Pai, para que as pessoas, ó Deus, possam ver a sua glória em nós, Senhor, e desejá-lo, Senhor, olhando pras nossas vidas e pro nosso proceder, Senhor. Que assim seja para a sua glória, Senhor, para a sua honra, Pai, que o seu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, através da tua igreja, ó Deus. Despeça, Senhor, os teus irmãos, os teus filhos, ó Deus, em paz, que todos eles ó Deus sejam abençoados por ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu creio, Pai, na tua bondade, Senhor, e na sua fidelidade, ó Deus, que o Senhor nos capacite, Senhor, a andarmos, a trilharmos, Senhor, essa jornada da vida, Senhor, com sabedoria e discernimento espiritual, Pai, glorificando o teu nome, Senhor, sendo luz, Pai, onde quer que nós andemos, ó Deus, glorificando, Pai, o teu santo nome, Senhor, até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais este culto, por mais essa noite de ensino com a tua igreja amada, Senhor. Irmãos, fique todos na paz e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Amém? Fique com Deus.